Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls, hoje eu vim gravar mais um review para vocês e hoje eu vim mostrar a Rochelle Goyle da linha Houted de Assombrada do filme de Monster High, lindo, maravilhoso, já mostrei as outras meninas para vocês e o Porter e agora chegou a vez de mostrar as meninas que já conhecemos e não os novos integrantes, então vamos lá. Essa Rochelle é a mais confusa da linha para mim, porque não é possível que só eu pense assim, que a Rochelle não fez muita coisa no filme e ela ganhou uma boneca de caixa grande, eu só acho que tinha que ser a Spectra no lugar da Rochelle na caixa grande com a roupa mais elaborada, mas enfim, acho que só eu penso assim. A Rochelle também é bem diária, então eu acho muito errado isso. E aqui está o Paint, muito bonitinho, aqui está a Skullet de Fantasminha com um cabinho de fumaça, muito fofo. E aqui está o Paint, muito bonitinho, e ela também vem com o suporte, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui o suporte, base arredondada com correntes, e aqui a haste toda retorcida de correntes também, e aqui a cinturinhazinha, que fica no braço de corrente também, que você pode retirar para a boneca que está pintando. Tudo muito bonito, deixa eu colocar de volta aqui na Rochelle. E agora vamos para o diário dela, mas antes de ir para o diário da Rochelle, você já se inscreveu no canal, deixou um like, já me siguiu no Instagram. Se você já fez isso, então podemos ler o diário da Rochelle, que eu dei permissão. Porque precisa da permissão da dona do diário. E aqui, se o diário petece a Rochelle, igual eu, mas vou deixar vocês lerem. Não pense que pode ler meu diário sem que eu te veja. Fico mesmo, mudei de ideia, gente, não quero mais ver esse diário, não. E aqui, está diferente. Então podemos ver que está diferente, e a letra também. E aqui está, sobre mim, Rochelle, 415 anos, como assim Rochelle? Aqui, tudo dela. Deve ser a mesma coisa do diário da básica. Espera aí, a melhor amiga da Rochelle é a Gúlia e a Robeca? Não é a Vênus? Como assim, Rochelle? O que está acontecendo? Olha, não sei se o diário está acabando comigo. E aqui, o historinho. E acaba aqui. Como podem ver, o diário da Rochelle também é o mesmo padrão. E a cor também é muito parecida com a das outras, que é um rosa mais claro. Então fique de olho, porque os diários são muito confusos. Enfim. Às vezes a pessoa vende, se troca o diário, né? Enfim, na pressa. E aqui está a Rochelle, muito fofa, muito linda. Só acho que dia que sai espectra, mas enfim. E aqui está, vamos começar pelo seu rostinho. A Rochelle está num tom mais pálido. Parece que o plástico dela está diferente aqui. Então... Não parece não. Eu acho que está. Então ela está com suas várias pintinhas. Muito pintinhas, com aspecto de gárgula. Muito fofa, muito linda. Adoro. E está numa tonalidade mais clara, como eu já disse. E ela tem essa maquiagem azul. Aqui. Esse azul meio... Como se tivesse passado aquele negocinho assim, sabe? Mais ou menos assim. Bem esfumaçada a maquiagem. E como podemos ver, um olho está melhor que o outro. Acontece quando a gente está desenhando. O olho está rosinha, como sempre da Rochelle. Uma maquiagem rosa só. Está bem simples. Sobrancelha marrom. Bem clarinha também. E um batomzinho cinza. Não está tão discreto igual das outras. Dá para ver que está o batom ali. Bem legal isso. E o seu cabelo também está diferente. Está numa tonalidade de rosa bem mais clara, ó. Um rosa bem mais clarinho. Está bem curtinho também. E com mechas em azul. Tem umas mechas azul, umas mechas meio verde também. O cabelo dela está muito bom. Mas é uma fibra da Rochelle, eu acho. E vem nesse penteado aqui. Não é exatamente penteado, mas o cabelo vem dividido daqui para cá. Tipo uma franjinha assim. Eu acho que fica bem meio cheio. Nesse penteado, o cabelo dela. Mas é bonitinho. Lembra bastante. Eu acho que é a mesma fibra da Rochelle que vem com garrote. Então, eu acho que é a mesma fibra. Eu acho que eles fizeram esse caldesign. Talvez. E aqui nas suas orelhinhas. De cá, a glavinha. Olha que orelhinha fofa. Vem um brinco prata. Um símbolo da Rochelle mesmo. De correntes. E do outro lado, o mesmo brinco. Fofinha. Aqui. E na parte de roupa. Já partimos para a roupa. Aqui seu corpo. Como eu disse. Parece que é um plástico diferente. É mais transparente. Vamos ver que sua roupa é só um vestidinho. Muito fofinho. Aqui que vem com esse tule verde aqui. Com várias coisas estampadas aqui. Várias coisas não. Umas coisas... Bem estilo Rochelle, sabe? Bem estilo Scaries. Em rosa. Com esse aqui em verde. E debaixo temos esse vestido aqui. Com cinza. Com detalhes em preto. Aqui uns detalhes parecidos com o da Rochelle. Bem justinho o vestido. Mas por cima vem esse trugzinho. Não dá para tirar. E aqui em cima. Temos essa parte de couro. Sim, é corinho. Isso daqui. Imitação de corinho, né? Fui costurado numa linha rosa. Aqui também é de velcro. No pescoço. E fica nessa costura como se fosse babadinho. Bem interessante. Aqui atrás vou mostrar para vocês como é. Ah, e ela vem com suas asas, né? Olha todas as rochas chegas. Vem suas asas. Aqui. Bonitinho. Mas aqui de velcrozinho. Para trás. Muito fofo. E aqui nas mangas, ó. É meio caída também. Então, é um design de vestido bem interessante. E o suporte fica caindo. Na minha mão. E ela vem com esse cinto também rosa. Esse rosa bem. Chamativo. Símbolozinho aqui da Rochelle. Várias rochelle. Várias rochelle. Várias correntes. Com símbolo também. No meio e no final. Mas a ordem pode variar. Ó, aqui. Várias correntinhas. Nesse plástico bem mole. Aqui. E aí, no final do bichinho. Vem esse acabamento aqui. Em rosinha também. Muito fofo. Nessa mão aqui não temos nada. Só suas lindas mãozinhas. E nessa mão. A diferença das meninas. É que elas vão usar essa pulseira aqui. Que é de fantasma. Que elas pegaram lá com o pai da toalha. Tem que ver o filme. Aqui. Para entender a referência. E eu acho muito bonitinho esse detalhe. E eu acho muito bonitinho a pulseira também. A pulseira toda de corrente. E vem o negocinho do tempo aqui. Muito bonitinho. Todo nesse azul transparente. Eu acho muito bonito. Confesso. E aqui. Em seus sapatos. Temos esse sapato azul transparente aqui. Não entendo por que é azul. Sendo que a vestida é verde. Mas... Aquela aqui. Transparente azul. Dá para a gente ver. O pezinho dela dentro do sapato. Ele é vazado também. Parece que o sapato dela está tudo quebrado. Ele tem vários elementos vazados aqui. O salto é no mesmo desenho da Rochelle. Como se fosse a corrente. E o desenho da Rochelle também. É muito bonitinho. E é tudo vazadinho. A Rochelle comprou um sapato novo. Pelo amor de Deus. Estou usando o sapato quebrado. Quebrado vai quebrar o pé. Muito bonitinho. E não acabamos. E não acabamos o review da Rochelle. Apesar de ter mostrado tudo dela. Não é muita coisa. Ela vem com essa pulseira aqui. Para o seu dono usar. Igual a dela. Igual a das meninas. Para você se sentir parte do filme também. Aqui. Podemos ver maior como é o detalhe da pulseira. Muito bonitinho. Como se fosse das meninas mesmo. Tudo de plástico. Não dá para abrir. É assim mesmo. E dentro tem um negocinho rosa. Que é o pozinho. E uma pulseirinha. De corrente. De plásticozinho. Aí você abre por aqui. E pode colocar em você mesmo. Deixa eu tentar colocar sozinho aqui. Deve ser fácil né. Mas é difícil fazer. Fazendo para a câmera. Aqui. Prontinho. Olha como fica. Prontinho. Nada grande. Mas fica acho que na mesma escala da boneca mesmo. É a mesma coisa. Mesma coisa. É grande mesmo. E é bom ter o braço pequeno. Igual de criança. Para você poder usar a pulseira. Porque foi feito projetado por uma criança. Isso é muito legal isso. Tem 12 anos. Tá bom. Eu sonhei assim. Mas enfim pessoal. Espero que tenham gostado da Rochelle. Deixa aí nos comentários. Se você gostou dela. Se você concorda. Que ela não deveria ter vindo na caixa grande com o diário. Que deveria ter vindo a Spectra. Que é a Spectra. A dona desse filme. Mas enfim né. Fazer o que. O que está a Rochelle? Não entendi. Se você entendeu porque é a Rochelle. Que vem na caixa grande. Por favor. Deixa aí nos comentários. Que eu. Sinceramente não sei. Enfim. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe o like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.